Música Meu nome é Teresinha Gomes Fonseca Jolie Eu sempre fui assim meio agitadinha, sabe? Isso eu puxei da minha mãe Quando eu entrei no ginásio, eu comecei com francês Quando foi no segundo ano, eu comecei com aula de inglês Good morning, how are you? Sit down, please Todos nós Em qualquer que seja a nossa atividade Nós ensinamos e aprendemos Eu sempre sonhava em pintar, sabe? Eu olhava um quadro, eu mentalmente, eu pintava Mas quando eu me aposentei Daí eu disse, bem, agora chegou a época Comecei a pintar primeiro tecidos Depois porcelana Pintei porcelana há 10 anos E esses últimos anos Estou pintando telas Quando meus netos eram pequenos Eu punho os quatro sentadinhos no sofá E eu sentava numa poltrona E eu contava história Eu gosto de contar história Às vezes eu esqueço algum pedaço Porque com a minha idade, sabe? A gente esquece algum pedaço Então a gente inventa alguma coisa E eu gostava também de dramatizar Então contava história das sete cabritinhas Então imitava a voz do lobo E eu floreava tudo aquilo Enfeitava a história Porque quando a gente conta uma história Não é exatamente como está no livro, né? O interessante é a gente dramatizar Mas os netos todos gostavam Porque eu acho que não são todas as avós Que tem paciência E gostam, né? E gostam de contar história Interessante O tempo passa tão depressa, né? Que a gente não percebe A coleção de vasos Era Uma Vez Ela manifesta, né? Ela procura mostrar alguns princípios Que são bases do estúdio Guto Requena hoje Então a questão da memória afetiva A questão das novas tecnologias digitais Como as novas mídias As novas tecnologias numéricas Influenciam no design Influenciam na arquitetura E fundamentalmente A questão da brasilidade Ou da produção artesanal Então eu acho que são pilares Do estúdio Guto Requena E que de alguma maneira Aparecem na coleção Então pra coleção Eu fui me inspirar Nas histórias que a minha avó Me contava na infância Então a gente Buscou quatro histórias E a gente transformou O arquivo de áudio Num arquivo visual Utilizando a linguagem do Processing Então essa curva Que é gerada pelo Processing Ela é a transposição literal Do drama narrativo da minha avó Depois que a gente criou essa curva A gente deixou ela de pé E rotacionou ela De maneira que a gente Cria uma forma 3D Ou seja É um arquivo de áudio Uma história da minha avó Que literalmente Vira uma forma 3D Então a gente tem como Como criação As novas tecnologias numéricas O Processing O Rhino Os softwares que modelaram Os vasos A gente tem na fabricação A tecnologia artesanal Uma fábrica Que é a quarta geração Era o bisavô O avô O pai Agora o filho Que fazem a técnica Do mal de assopro E foi no bairro do Belenzinho Que os primeiros imigrantes italianos Chegaram de Murano Trazendo essa técnica Para o Brasil Aqui no Belenzinho Se instalaram as primeiras fábricas E houve o desenvolvimento De toda a indústria vidreira nacional Minha bisavó paterna Já pintava copos Já decorava copos Em Vêneto Que é lá da região de Vêneto Então já tem uma ligação forte O vidreiro é um autodidata Nós não temos escolas vidreiras E se aprende na prática Nunca houve uma escola de vidreiros no Brasil Isso também é um crime cultural Precisa falar muita coisa O vidro se não fosse o vidro A gente não teria barômetro Termômetro A gente talvez não teria conseguido Fazer o avião voar Se não tivesse essas pequenas Coisinhas de vidro A escola de vidraria É muita observação Você tem que olhar muito E depois tentar fazer É uma equipe que a gente complementa Como se fosse um campo de futebol Você tem que ter o cara que defende bem O cara que ataca bem E aí a gente consegue montar uma praça Que é o nome que a gente dá Um grupo de vidreiros Que estão reunidos Para montar uma peça Ou produzir uma peça Você fica em casa Você fica, sabe, aquele Fica incomodado Querendo trabalhar E voltar Se desse calorzinho A gente falou calorzinho gostoso Já acostumamos já Então a gente gosta de fazer São 40 anos Eles fazem as peças grandes E eu faço as peças pequenas Porque ele não dá O vidreiro não faz o que é O vidreiro completo Não existe vidro completo E faz tudo Uma fábrica de vidro Não existe Todo mundo que vem aqui Olha Ver o vidro mole Não acredita Ele acaba gostando Quer aprender Quer fuçar Nós buscamos na transparência do cristal A mesma transparência Que as pessoas deveriam buscar Em suas próprias vidas Once upon a time É uma grande chaleiro Da Europa A around-up E ele caiu E azuадada Só que ele vá morrer Tivemos todas as igas E ele morde para morrer. Então, o reino dos bairros reuniu todos os bairros e pediu-os a dar uma de uma de pedaço para o pobre imediatamente todos os bairros deram os bairros excepto que era um bairro que era muito maluco e os bairros disseram que eu não vou dar de pedaço porque eu quero todos os bairros porque é o vento eu vou dar